Arma rede na varanda, afindo minha viola Sabe a cantar comigo, mando a tristeza embora No lugar aonde eu moro, solidão não me amora Quando eu faço pontear, a cabocla cantarola Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite, que a natureza desmaia O sereno vem caindo na folha da samba